Fala galera, eu fui convidado a conhecer a casa do meu amigo Kaiser, e aí vocês podem ver que é uma mansão, ele está começando a integrar ela todinha aí no Home Assistant, e eu vou mostrar para vocês algumas coisas que ele já tem instalado, que ele já configurou, e também aí algumas coisas que ele também vai colocar. Começando aqui, a gente tem essa porta gigantesca, e para combinar não tinha como, né gente, ele já começa aqui ó, com uma fechadura da Iali, essa aqui ela é sensacional né, abertura por impressão digital, por senha, tá aí gente, abertura. Outra coisa que ele colocou foi um vídeo, uma vídeo campainha aqui, Blink, é porque ele tem várias Alexas pela casa, então nada melhor que um vídeo porteiro da Blink né, para poder fazer essa integração ali, chamar na Alexa, chamar no Ecodot, e por aí vai. Vamos entrar aqui para a gente conhecer a casa do Kaiser. Primeiramente, vocês já podem ver que ele tem aí esses ar condicionados da LG, todos são Wi-Fi tá, então todos ele já integrou lá no sistema, com comando de voz, e também direto lá no Home Assistant para fazer toda essa integração. Ali na parte dianteira, ele já colocou lá um interruptor de cenas, que é o seguinte, aqui ele também já colocou para fazer várias rotinas, vários cenários de iluminação, como por exemplo aí ó, acionar esse lustre, e várias outras coisas para aproveitar já né, e como é um interruptor de cenas, facilita muito. Olha o senhor lá em cima ó, o Kaiser. Aí tá vendo gente ó, ele colocou esse interruptor de centro para facilitar, porque o interruptor físico seria lá em cima, imagina ir lá em cima só para poder apertar e desligar isso aí. E também né, claro Kaiser, comando de voz. As cortinas todas da casa já estão automatizadas aí ó. Então aqui, primeiramente, eu vou falar do básico né, que seria a iluminação. O Kaiser, ele deu preferência para utilizar aqueles interruptores TOTS da Sonoff, tá. Por que que ele gostou desses interruptores? Primeiramente, como ele vai usar lá o sistema, totalmente local, independente de internet, e aí vai continuar funcionando. Então por isso ele deu preferência para eles, e claro né, ele gosta do visual desses interruptores. Chegando aqui ó, tem a cozinha, a área social, e aí tem uma das melhores coisas que eu vi. Essa geladeira da Samsung, para quem sabe né, para quem conhece aí, esse tipo de modelo, ela integra direto lá no SmartFings, um sistema da Samsung, e também dá para você utilizar para várias coisas. É o seguinte, tem essa tela aqui, sensacional, primeiramente aí ó, que legal, um porta retrato com a família dele. Então tá aí pessoal, tem vários aplicativos, tá, eu não vou entrar tanto em detalhes, mas é um sistema da Samsung, é como se fosse um Android, inclusive o Kaiser já comentou comigo, que ele vai colocar o dashboard aí do Home Assist aqui na tela, dá para ser utilizado. E aí, essa geladeira é bem legal, por quê? Ela tem sensor de temperatura externo, sensor de temperatura interno, para você saber como está o interior dela, e várias outras coisas legais, que também dá para ser integrada aí em várias plataformas, tá. Aqui outro detalhe importante, que eu acho que todo mundo tem que se preocupar ao montar uma casa automatizada né, e também claro, que a gente sabe que hoje em dia a gente tem tudo que é dispositivo conectado no Wi-Fi da nossa casa. O Kaiser colocou aí nada mais do que roteadores Ubikits, tá, Wi-Fi 6, e pela conta que a gente fez aí, a casa tem aproximadamente 24 access points. Então vocês tem noção né, que tá mais do que bem coberta aí em termos de Wi-Fi. Outra coisa ligada ali com o Ubikits, o Kaiser também decidiu por colocar todas as câmeras da casa, as G5 da Unify né, que são câmeras aí sensacionais né gente, é o modelo mais top da Unify, então eu recomendo totalmente tá. Aqui é o seguinte, o Kaiser nada mais né, tem que um elevador na casa dele, a gente sabe que isso não é para qualquer um né. O que que eu pensei, eu falei, como eu vou aqui, eu tô aqui já, eu vou ajudar o Kaiser em várias coisas também para a gente automatizar, para completar isso aí, tudo que ele já tem, eu pensei em nada mais da gente automatizar o elevador. Então vai ser uma coisa que a gente vai correr atrás aí, vai pegar, vai fazer os testes, porque se funcionar, você imagina, você dá um comando de voz ali na sua Alexa e ela chamar o seu elevador. Muito legal né gente. Aqui o Kaiser, ele mudou recentemente tá, então ainda tem algumas áreas que ele ainda vai finalizar. Então por exemplo aqui, vai ser uma futura academia dele. É o seguinte, então aí a gente pode ver que é uma área cheia de cômodos, eu vou chegar até lá. Aqui tem alguns detalhes que é interessante para a gente, para você que vai montar às vezes uma rede Zig aqui na sua casa. Então o que que o Kaiser pensou para fazer essa repetição de sinal aí, para ficar uma coisa melhor e cobrir né, esses dispositivos ZigBee. Aqui nesse canto, pode ver que ele já tá até um mexendo aí um pouquinho. Pega né, vai pegar o show de qualquer jeito, não vai? Vai. Aqui ele tem então uma tomada ZigBee dupla né, aquela com USB. Então esse aqui é um dos principais dispositivos aí para ele fazer essa repetição de sinal ZigBee na casa. Porque ele tem muitos sensores de porta, imagina uma casa desse tamanho, muitos sensores de presença, ele vai colocar um curso de temperatura ainda. Então isso é fundamental para isso aí. Aqui naquele ponto, ele tem mais uma tomada dessa, para ele fazer essa cobertura aí como eu comentei. Então isso é um detalhe, é uma dica que vocês tem que se preocupar, que tem que ter sim esses dispositivos para fazer essa repetição. E aqui como é uma casa grande, é obrigatório. Aqui mais uma vez, o Kaiser tem algumas câmeras de segurança. Tá? Ele utiliza ali, no caso, uma câmera da BIM. Precisa escolha de câmeras, por quê? Nessa área aqui embaixo né, é uma área mais isolada da casa, vamos dizer assim. Só que é uma área muito importante, porque tem escritório dele, escritório da esposa. Tem a área ali, onde ele faz a gravação dos vídeos, né, das lives. E aí ele precisava de uma câmera que tivesse uma gravação à parte e, principalmente, um sistema de alarme, que ele pudesse acionar remotamente só para aquela área específica. Aqui é uma das portas de acesso, né. Vocês podem ver que ele colocou um sensor de porta para fazer a detecção, até porque isso aqui é uma porta que dá acesso externo à casa dele. Então, ele tem que fazer esse monitoramento. Aqui é o seguinte, pessoal. Ele tem uma sala, que vai ser uma futura sala de sininho, né. Então, ela está em teste. E aqui ele tem um simulador de voo. Por quê? Naquela área que a gente estava ali agora há pouco, ele vai fazer um salão de jogos. E aí ele vai ter simulador de avião, simulador de carro, simulador de montanha-russa que ele encontrou. Imagina isso. Eu estou doido para vir para cá, nessa época que estiver tudo pronto, hein. Inclusive, deixa eu aproveitar. Se você não me segue lá no Instagram, ontem a gente estava aqui. E aí eu peguei o Kaiser fazendo a instalação desse interruptor. É uma linha da Lutron que ele trouxe dos Estados Unidos. Ele está fazendo os testes, né. São interruptores aí bem legais. E aí eu mostrei lá no meu Instagram que o Kaiser estava mexendo com isso também. Para vocês verem que ele não fica só no dia a dia ali, naquela vida boa. Ele também pega e mete a mão na massa, tá. Vamos lá. Aqui é o estúdio do Kaiser, onde ele faz as gravações de lives e de alguns vídeos também, tá. Primeiramente, eu vou falar para vocês um pouquinho do que ele tem de automação. Ele utiliza aí um interruptor de cenas, Zigbee também, lembrando. E aqui ó, se eu pressionar Live, automaticamente já liga a iluminação e fica pronta para fazer a live dele. E também eu tenho aí o botão para ligar e desligar o ar condicionado, que é mais uma vez aquele modelo Wi-Fi da LG integrado no sistema. Então o Kaiser está bem aqui tranquilo para fazer a ligação aí de qualquer dispositivo no escritório dele. Nesse fundo, ele tem uma iluminação em LED, né, que esse aqui é o nome de uma das empresas dele. Aqui nesse fundo, ele utiliza três Philips Play Bar. E ele já me contou que ele vai colocar nesse teto toda a iluminação também em Philips Rio, porque ele gosta de ter um cenário. Para quem não assiste o Kaiser aí, dá uma olhada, gente. Vocês vão ver que ele tem uns vídeos de qualidade excelente. Basicamente ele utiliza isso, lâmpadas Philips Play Bar, né, para poder fazer essa iluminação, chamar ali. Isso aqui é muito legal iluminado, tá? São fitas de LED neon, fica muito legal. Aqui então tem a mesa de trabalho do Kaiser. Ele utiliza aí uma mesa de som holding, três equipamentos do contrário. Eu não vou comentar sobre aqui o que ele tem. Não é o objetivo aqui do vídeo, tá? Mas o que ele tem de interessante que é ligado aí na automação dele? Ele utiliza aqui, ó, um string deck, né, para poder fazer a mudança aí de cores. Então, por exemplo, se eu apertar aqui no azul, o fundo ali fica todo azul. Pressionando aqui, ó, no rosa, olha aí, ó. Tá? Então ele vai alternando as cores. Isso aqui tá todo conectado ali ao Home Assistant e que integra o string deck. Aqui também dá para fazer outros cenários, tá? Então, isso aqui é um dispositivo bem legal, não só para quem utiliza para lives, tá? Também para a gente fazer automações aí no dia a dia. Inclusive, tem até o cutãozinho aqui, ó, do Home Assistant dele. Então aqui, gente, é o centro de processamento de dados aí do Kaiser. Aqui é o controle da casa toda, vamos dizer, como se fosse o coração, tá? Inclusive, aí, é uma parte, né, Kaiser? Olha o que tá aqui, gente. Tá, então, é uma parte que a gente tá finalizando, ele vai finalizar. Então, ele tem aí, ó, um rack. Aqui é onde tem todo o cabeamento estruturado da casa. Ele utilizou toda com CAT6. Inclusive, também tem alguns pedaços com fibra, algumas partes da casa com fibra. Esses são os suítes da própria Unify, tá? Então, inclusive, também tem aí o próprio DVR da Unify, onde faz todo o gerenciamento de câmeras e dos dispositivos. E, mais uma vez, lembrando, tá tudo integrado lá no Home Assist, dá para ele ter um controle geral. Aqui em cima, ele tem um servidor, né, todo virtualizado com algumas máquinas virtuais aí. Um NAS para fazer backup aí dos dados. E, claro, né, um no-brake, né, para poder segurar tudo isso aí e não deixar parar aí no momento mais importante. Aqui é a casa de máquinas aí com os motores da piscina, tá? O que que ele fez? Colocou o Sonoff SPM, que é aquele módulo aí que eu fiz um review, tá? Ele suporta até 128 canais, né, dá para a gente fazer a ligação aí de 32 módulos. Inclusive, o Kaiser gostou bastante, ele está até pensando em colocar isso aí nos quadros de energia da casa, tá? Então, aqui são quatro canais, ele já identificou, né? Então, aqui, gente, ó, são os dois motores Hidro 1 e 2. Estão pressionando, ó. Acionam os motores. E o terceiro canal seria o filtro, que é a cascata lá da piscina. Agora ligando. Ligou a Hidro 1. Ligou a Hidro 2. Ligou a cascata. Ligou a pedaço de ferro pra lá, ó. Isto não faz a barulha, ó. Só para, ó. Parar Olha lá Então pessoal, isso aí foi só um pouquinho da casa do Kaiser Até porque são 1.300 metros quadrados Ainda tem muitas automações para serem feitas E claro que ao longo do tempo aí Eu vou conversando com o Kaiser Vou trazendo algumas coisas para vocês Mas aí é o seguinte Logo logo, vamos fazer um vídeo desse brinquedinho aqui Que é um Tesla Então vamos para o próximo vídeo Não esquece, deixa o like aí que vocês me ajudam bastante Bora gente E aí Tchau, tchau.